O que eu posso querer acrescentar? Primeiro, dar parabéns à Daniela Lima, pelo furo que deu ontem, pelo roteiro do golpe descrito pela informação que ela obteve. Segundo, eu queria fazer uma ponderação para todos nós, que é uma coisa que está me preocupando, e que eu acho que não custa a gente fazer. Eu pergunto, é preciso tamanha espetacularização, como nós vimos na ida para fazer apreensão na casa do ex-presidente? É desnecessário dizer que eu não tenho nenhuma simpatia, nenhuma empatia, nenhuma pena, nada que envolva essa gente, esse cidadão, sua família, seus auxiliares. Mas me lembra de espetacularizações semelhantes, feitas num outro tempo, que eu criticava. Então, eu quero manter a minha coerência. Eu não acho necessário. Eu acho que basta convocar. Venha cá que queremos conversar com o senhor. Olha, está aqui a sua carteira de vacina adulterada. O senhor tem uma explicação para dar para isso? Olha, nesse momento, estamos mandando gente à sua casa para ver se tem mais coisa. Mas não precisa fazer da maneira como foi feito. Como também não precisa um casal, um estadista e sua mulher, pisotearem na miséria alheia? Bom dia! Bom dia! Não, passa ao largo. O presidente Lula não tem que prestar mais atenção no genocida que foi embora. Tem que olhar para frente e recolocar o país nos trilhos. Não tem que ficar passando recibo para o genocida. Não é uma atitude que Martin Luther King apreciaria, que Nelson Mandela apreciaria. Vá representar o Brasil na posse do trono. Tudo bem, do rei Charles. Tudo bem. Recoloque o Brasil no cenário internacional. Ótimo. Exatamente isso engrandece. Não precisa olhar para trás para esses milicianos. O presidente do Brasil tem que ser um estadista. Não pode estar preocupado com os milicianos. Os milicianos são um problema da Polícia Federal, da Justiça Brasileira, que resolva, não o presidente da República. E como isso me incomoda, eu queria ver se alguém ouve. Se alguém ouve. Como eu sei que muitos ouvem o ESL Notícias, eu queria dizer isso. Sou contra a espetacularização, sou contra que se passe recibo para miliciano. Ô, Juca, sabe que eu vou concordar com você? Até porque acaba tirando um pouco o foco do que realmente importa. É claro que a gente dá risada, a gente sabe que tem coisas que realmente mexe com a gente, mexe com o fígado da gente. Mas o importante mesmo é que Bolsonaro e seu clã paguem pelos crimes cometidos. É isso que realmente importa. É essa discussão que a gente tem que ter e que a gente tem que ficar de olho e cobrar, né, Juca? Exato. Quer dizer, você se lembra como a gente ficou justamente indignado, e permaneço indignado até hoje com aquela tentativa de condução coercitiva do Lula. Aquela palhaçada que se fez num aeroporto. Não vamos repetir isso. O Brasil está cansado disso. O Brasil pode fazer justiça sem fazer esse barulhão. A justiça não necessita de megafone. Então, é isso. E é isso que reconduz o Brasil à sua normalidade e aos seus laços de afeto. Porque, vejam, o que sobressai da aula de ontem, né, tão bem conduzida pelo Gessé e pelo Edu, com essa figuraça deste professor Córnio? Essencialmente, o afeto. O afeto que leva à indignação. O afeto que leva à sensação de irmandade, né, que é aquilo que nos une. E que não tem lugar para o ódio. Tem lugar para a indignação, mas não tem lugar para o ódio. Então, não destilemos ódio. Não façamos de um episódio que deve ser corriqueiro, um miliciano prestando contas à justiça, algo que cause regogizo no casal presidencial, né, que por quem a gente tem tanto afeto. Tem um livro do Victor Frankl, um dos livros que eu mais gosto aqui, que é o Em Busca de Sentido, e ele cita uma frase de Nietzsche, que ele diz o seguinte, quando você tem um porquê, você suporta praticamente qualquer como. A gente não pode tirar o nosso porquê do radar, né, Juca? É exatamente isso, Vivian. É exatamente isso. O nosso porquê é tão maior que a gente não pode se desviar com picuinhas, picuinhas, com mediocridades, né, com revanchismos. Estamos acima disso. É aquele caso que eu já contei do Mandela convidando o seu carcereiro para almoçar com eles no restaurante. Eu acho que é problema. Juca, a gente não precisa disso porque o Bolsonaro está complicado o suficiente na justiça, né? Caso das joias, caso das vacinas, o filho de Jair Bolsonaro agora complicadíssimo com o escândalo das rachadinhas, sem espetáculo, sem aplauso desnecessário para esse tipo de operação. A gente vai ver, provavelmente, muitos deles como já foram. Mauro Cid, Anderson Torres, indo para a cadeia, né, Juca? Exatamente. E o nosso trabalho jornalístico, né? Por isso fiz questão de abrir essa nossa conversa com a Daniela Lima. Ela vai e lê, quer dizer, e aí você tem ali um roteiro do golpe e lembremos que foi o que mais me chamou atenção desde anteontem. O tal ex-oficial que diz saber detalhes de quem mandou matar a Marielle. Este, esta é a questão, né, que a gente não pode deixar calar. Essa é a questão que é central para que a gente volte a ter o país que a gente estava construindo, né? Não deixar este crime impune. E não precisa de espetacularização. Basta investigar direito, chegar em quem de direito e botar na cadeia. Julgar, dar direito de defesa e botar na cadeia. É assim que a gente faz uma sociedade civilizada. Não é com esses tipos, né? Porque isto é formação de quadrilha. Basta você olhar. Não precisa mais do que isso. Basta você olhar para eles. Olha a figura de Daniel Silveira, que já tem maioria no STF, para anular o indulto presidencial, que foi uma afronta à justiça brasileira. Sem dúvida. O que é que foi a gente que trabalha. Oh, é um aruarmadinho. O que foi a gente que a gente que favorece. Saúde. Acabei que falar.